Fábio, eu queria pegar o gancho aí desse assunto do dia, né? A gente ficou sabendo hoje mais cedo daquela proposta da Aliançonai em relação à fusão com a BR Malls. As duas juntas formariam até a maior empresa de shoppings da América Latina, mas a BR Malls logo cedinho já deu num fato relevante ali, anunciando que o seu conselho de administração recusou essa proposta. Recentemente a gente também teve a Aliar, que acabou recebendo, né, uma proposta de compra pela Rede D'Or em uma movimentação que não chegou a acontecer. Como que essas movimentações de fusões e aquisições estruturam aí o mercado? Tem muita especulação? O que a gente pode tirar de leitura, né? Quando vem anunciando uma possível fusão, depois vem uma das empresas e fala que não, não deu certo. Você acha que essa consolidação de setores e empresas líderes, ela de certa forma acaba sendo, ela pode ser de repente prejudicial para uma concorrência e para outros players ou não? Qual que é a leitura que a gente pode tirar disso? Obrigado pela pergunta, sofisticada pergunta, Paula. Eu acho que o, assim, você está pegando um ponto que é quase o nosso dia a dia aqui na MEC de discutir operações dessa natureza. Eu não estou, obviamente, totalmente a par aqui da discussão de BR Malls, mas eu te comento um pouco dos bastidores dessas, enfim, operações societárias, que a gente acha que vai ser uma certa tendência depois daquela janela toda de IPOs, né? A gente, tipo, os IPOs minguaram, a gente vai ver cada vez mais operações dessa natureza, de M&A, de incorporações e tal, né? Acho que um ponto importante de todas as, talvez, propostas de compra, de incorporação que a gente sempre tem, o primeiro ponto é uma manifestação do conselho de quem está recebendo a proposta. Possivelmente, eles não podem bater o martelo, eles recomendam, em geral, esse assunto, quem vai avaliar é a Assembleia, mas eles são obrigados a fazer uma avaliação, se recomendam ou não a operação. Então, acho muito natural, né? A gente ter, como eu falei, não acompanhei a discussão de hoje, mas você ter a empresa-alvo, o conselho, com esse dever de casa, obrigatório, de fazer essa recomendação para uma discussão assemblear. Vai se lembrar que foi assim em várias outras operações que aconteceram recentemente aqui no mercado brasileiro, tá? E aí você mencionou o Aliar, que eu acho que é um bom exemplo, e esse caso, ele, assim, tem um tempero que tem gerado uma repercussão muito grande. Ontem, inclusive, a gente teve uma reunião, que foi até à noite aqui na MEC, para discutir detalhes do caso, mas o que está por trás, de fato, é o interesse de vários players de comprar a companhia. Lá em agosto, a gente teve propostas da Rede D'Or, depois a gente teve propostas de outros investidores, a gente teve um fundo de investimento que comprou lá mais de 20%, chegando a 30% agora. E no finalzinho do ano, a gente está falando ali na semana do Natal, a gente teve mais, acho que, capítulos dessa novela. E no final das contas, o interessante, esse temperinho aqui para a gente, é saber se, de fato, a gente vai ter uma oferta que vai ser levada para todos os investidores da companhia. Existe um bloco de controle lá, e essa proposta que foi feita foi para comprar algumas ações. Sem entrar muito no detalhe aqui, mas é uma empresa que está listada no novo mercado. E por isso, o Tag Along, o prêmio de controle, se houver, ele tem que ser estendido a todos os investidores. Então, o mercado está, de certa forma, apreensivo para saber se, de fato, a gente vai ter essa extensão da proposta chegando para todos os investidores se o controle da companhia for, de fato, mudado. Então, em resumo, cena dos próximos capítulos. Está todo mundo de olho para saber o que vai acontecer com as ações aqui de Aliar, se, de fato, essa proposta vai estimular aqui o bloco de controle a vender. Então, só para dar um gostinho de como é complexa essas análises aqui de operações societárias, motivo pelo qual nem vou me manifestar sobre a proposta de hoje aqui do BR Mostra.